Cupom da Vez, o que é esse aplicativo? Chega de uma vez por todas de ser enganado né galera, não acredite mais em tudo que você vê por aí Nesse vídeo aqui eu vou te passar todas as informações sobre esse aplicativo O que é verdade, o que é mentira, se realmente é possível você estar ganhando dinheiro com esse aplicativo E eu também vou te contar todos os golpes que estão rolando aqui Porque eu estou vendo muitas pessoas utilizarem o aplicativo do Cupom da Vez para aplicar vários golpes Entre eles, clonar seu cartão, roubar seus dados, fazer você pagar por uma coisa que você não vai receber E nesse vídeo aqui eu vou te ajudar de uma vez por todas a não cair mais nesses golpes da internet Então me acompanhem aí Galera, o aplicativo Cupom da Vez, ele é uma intermediadora de serviços Entre empresas que precisam liberar cupons e pessoas que querem prestar esse serviço de liberação de cupons Mas o que é que significa esses cupons? O que é que você vai exatamente fazer? Se realmente dá para você ganhar dinheiro com isso? Vamos lá que eu vou te explicar desde o início o que precisa ser feito Grandes empresas como C&A, Renner, Riachuelo, entre muitas outras Possuem estoque muito grande de produtos Então quando elas veem que elas estão com o estoque parado E precisa ser vendido aquilo, senão elas vão ter prejuízos Elas começam a liberar cupons de clientes Que possivelmente poderia comprar aquilo ou que já foram clientes dela Então elas começam a enviar esses cupons de desconto Para que elas tenham giro nesse estoque Ou se elas querem promover algum serviço que elas estão fornecendo Porque empresas de serviços também, como Netflix, Google Enfim, você vai ser responsável por entrar nessas empresas e liberar esses diversos cupons E aí é com isso que você vai ganhar A cada cupom que você libera Você precisa verificar se o nome da pessoa está corretamente O e-mail, tudo certinho Se tem algum dado errado Para que aquele cupom chegue realmente para esse cliente E essa empresa consiga vender Então é isso que é o aplicativo Cupom da Vez Uma intermediadora entre empresa e prestadores de serviços E você vai estar prestando esse serviço Para essas empresas através do aplicativo Cupom da Vez E aí que você ganha Não é um aplicativo, gente, para você ficar rico Se você viu isso em algum lugar Pode tirar isso da cabeça Se você se dedicar ali uma hora e meia, duas horas por dia Porque ele é uma renda extra Você vai conseguir tirar aí por semana Entre R$400 e R$500, tá? Se você se dedicar certinho em só liberar o cupom nesse tempo O que se você for pôr na ponta do lápis É mais do que um salário mínimo Então eu acredito que seja uma grande oportunidade, tá? Mas atenção agora para esses alertas, pessoal Como eu falei para vocês Porque eu estou vendo muitas pessoas agindo de má fé Utilizando sites falsos Clonando o site É igualzinho ao original Você acha que está comprando do original E depois você não recebe nada Reclamações, não reclame aqui De pessoas que compraram o aplicativo falso E por isso não receberam Então a internet também é muito usada para o mal, pessoal Tomem cuidado, tá? Se você quiser saber qual é esse aplicativo oficial, verdadeiro Para você realmente prestar o serviço de forma honesta E ganhar pelo que você prestou Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link Pode entrar lá, comprar com total segurança Que assim que você comprar o acesso Vai ser enviado para o seu e-mail E você consegue acessar a plataforma E prestar esse serviço Então pense que é um investimento Você vai estar investindo o valor na plataforma Para que você tenha acesso àquilo E fature muitas vezes mais Do que você pagou ali no aplicativo Então esse foi o vídeo Espero que tenha ajudado a todos vocês E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal